Apto árbitro Vinícius Gonçalves Dias Araújo Todo time do Cruzeiro praticamente dentro da área Escanteio autorizado, vem bola viajando Pro meio, desvio de cabeça Espetacular que teve o Cruzeiro nesse momento A bola vai chegar no Zeca de novo Tentou cruzar, bola rasteirinha Morato chegou nela, trabalha ao meio Teve a finta, Marquinhos Gabriel Rolou pra dentro da área A briga, disputa, recebeu Morato A bola que fica respingando de um lado pro outro A disputa é franca dentro da grande área Recebeu, pega um ângulo, fechadinho Não deu chance nenhuma pro Marquinhos Gabriel A jogada é boa, a tabela é boa Cruzamento, rasteiro por baixo Morato rolou pra dentro da área, o desvio De primeiro tempo A bola vai chegando no Matheus Barbosa de novo Ele volta, é o Marcinho Vai riscar dali, Marcinho A bola espirrou nele e saiu Vamos ver de novo Esse canto é autorizado, ele levanta a primeira trave Desvio Do Cruzeiro A bola no Rafael Sobis, o Matheus Barbosa Manda pro fundo da renda Aquele último lance Quase complicou, mas ele veio e falou não Bruno José do lado direito Recebeu, levantou lá pra segunda trave Era pra chegar no Marcinho Felipe Augusto Fez o domínio É bola pra área Era pra chegar no Sobis É bola batida de fora A bola chegou, tem o corte por baixo Bruno José, trabalhou aqui pra trás Tem o desvio Felipe Augusto chegou bem demais Bola de fora Enche o pé direito Manda pro fundo das redes Opa, tivemos um cartão vermelho direto Agora ele expulsou o Paulo Aparentemente Zagueiro do Cruzeiro Opa, tivemos um cartão vermelho direto